Eu quero dedicar essa canção para uma pessoa especial. As vezes ele se imaginava arquiteto, ou então pilotando um avião, ou simplesmente fazendo um recital de piano no municipal. As vezes ele gritava para a multidão e todos o ouviam, e ele de fato fazia diferença, e tudo mudava, e era melhor assim. Ele só imaginava o que ele fez. Eu queria ter sido um pianista. Ah, eu podia ter sido um ótimo pianista. Ai merda, tô com uma sensação estranha. Acho que eu perdi muito sangue. Onde é que você tava com a cabeça? Foi sol, foi câmera, ação! Estela? Não. Virgínio? Não. Bruna? Bruna? Bruna é bom. Não é bobo? Não, eu gosto de Bruna. É, eu também. Espera. Eu te amo. Cebolas. Eu quero te beijar. Desculpa. Não era isso que eu queria te dizer. Não era criativo. Talvez pensasse no futuro. Talvez quisesse gritar e sabia que isso seria inconveniente e por isso não gritava. Talvez ele fosse repetir o mesmo que tinha feito ontem e que faria amanhã e... Talvez um dia tudo isso acabasse. Talvez não. Segunda opção... Ele adorava ficar sentado na varanda, pensativo. Talvez pensasse... Eu sempre fico com a sensação de que alguma coisa precisa acontecer e aí nada acontece. Eles se beijam no estúdio. Ela sai lentamente do beijo e lhe sorri. Eu sorri de volta. Eu sorri. Eu morri. Ele tá morto. As células cerebrais... Elas apagam entre três e sete minutos após a morte. Que estranho. Eu deveria saber? O quê? O que significa tudo isso? Não deveria? E quanto mais ela se aproximava, mais ele soava. Ela chegou bem perto dele, parou, olhou ao redor e disse... Você tem um cigarro? Ele se imaginou grande e bonito como nos filmes em que dirigia, correndo atrás dela, agarrando-a, beijando-a. Gente é igual ceboso. Ele se imaginou casando com ela. Camada em cima de camada e nada por dentro. Entre três e sete minutos. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Um curta-metragem. O fim. Quanto tempo será que eu ainda tenho?